Música Boa tarde telespectadores Tendo em vista a autorização concedida pela Justiça Eleitoral extraída nos autos do processo número 2012-051-012-666, dígito 8, para realização de debate, o Tendências e Negócios na Qualidade de Programa Independente destaca ser responsável pela linha editorial adotada na cobertura realizada, não existindo por parte da TV Brasília, onde o programa é exibido, qualquer gestão ou ligação com o conteúdo a ser exibido. O programa de hoje é um marco histórico, porque expõe, sem cortes, como foi o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal 2014, promovido pelo Grupo de Comunicação Tendências e Negócios e pela Associação Comercial do Distrito Federal. Por isso e pelas determinações legais do Tribunal Regional Eleitoral, do DF, estamos transmitindo o evento na íntegra, sem qualquer edição de conteúdo, abrindo mão de edições primorosas, produção, cortes ou efeitos especiais. Isso tudo para transmitir o que houve naquela noite na Associação Comercial, ou seja, o acontecimento, que já deu início a grandes discussões para os que almejam o voto consciente diante da posição e das ideias dos candidatos que estiveram presentes no primeiro debate ao governo do Distrito Federal 2014. Assim, desejo a todos vocês que aproveitem o programa de hoje, porque ele foi idealizado apenas para que o Tendências e Negócios cumprissem seu papel de comunicação, que é oferecer os fatos para você. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Me sinto muito feliz em receber aqui todos os candidatos ao primeiro debate ao governo do Distrito Federal 2014. Então, muito boa noite para todos vocês, senhoras e senhores, colegas da imprensa, assessores e prezados candidatos. Bom, o evento de hoje está sendo produzido pela Associação Comercial do Distrito Federal, em parceria com o Grupo de Comunicação, Tendências e Negócios. Hoje temos uma grande audiência aqui nas nossas dependências e também com a transmissão no site da Associação Comercial do Distrito Federal, além da Rádio JK. Lembrando que o debate de hoje será retransmitido com exclusividade, em sua íntegra, no programa Tendências e Negócios, que vai ao ar todo domingo, a uma e meia da tarde, na TV Brasília, canal 6 ou 18 da NET. Então, espero a audiência de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez e pedir que a plateia, por favor, evite manifestações abusivas, seja de aplausos ou de vaias, para garantir a perfeita comunicação entre os candidatos e a plateia. Peço, inclusive, aos candidatos cordialidade com seus parceiros que estão compondo a mesa. Peço isso em nome do Grupo de Comunicação, Tendências e Negócios. Peço que os candidatos, por favor, possam sentar. E peço, em nome do presidente dessa casa, Kleber Pires. Peço ainda, mais uma vez, essa cordialidade que permeia os que buscam informação, como os meus colegas dos meios de comunicação de massa, em nome de um grande homem que sempre prezou pela democracia e que lutou nessa casa pela tribuna livre. Essa tribuna aqui, senhoras e senhores. Isso tem muito valor para todos nós, porque foi daqui que nasceu a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu estou falando, estou pedindo cordialidade, em nome de um grande homem que se chama Lindbergh Cury. Muito obrigada. Por que estamos aqui? Nós estamos em busca do voto consciente, de informação. Nós queremos informação dos nossos candidatos. Por que? Precisamos da apresentação de suas ideias e de seus projetos. Bem, o meu nome é Liana Alagemovitz. Como disse, sou diretora do grupo de publicação, tendências e negócios. Eu sou sua mediadora aqui de hoje, em concordância com os assessores que estiveram presentes aqui na semana passada. Por isso, candidatos e assessores, eu tenho imbuído em mim agora a autonomia total para garantir que esse debate seja feito da melhor forma possível. Então, eu peço que prestem atenção nos meus alertas, para que não haja ofensa pessoal em qualquer tipo de interrupção, porque eu tenho apenas um objetivo aqui, facilitar e garantir as ideias de todos vocês, democraticamente e com transparência total. Bem, para isso eu conto com o auxílio de um relógio digital, colocado aqui no nosso auditório, que vai cronometrar as respostas e os comentários que vão ser sorteados por mim. Vocês podem acompanhá-lo e os candidatos daqui, obviamente. Conto ainda com o auxílio jurídico de Dalmo Meirelles. Por favor, doutor Dalmo. O doutor Dalmo vai comigo, está imbuído de dirimir dúvidas que possam ocorrer aqui, e o voto de Minerva, se for preciso. Bom, mais uma vez, eu chamo vocês a participarem desse grande evento para Brasília. O primeiro debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal, a nossa querida região do Distrito Federal para 2014. Bom, peço ainda que eu esqueci que ninguém, nem inclusive os candidatos, tablets ligados, celulares, mobiles, por favor, que todo mundo desligue os seus celulares. Bom, vamos dar início às nossas perguntas. Foram distribuídos sete temas, e nesses sete temas teremos sete perguntas. Todos os candidatos responderão a todas as perguntas. E todos terão direitos a comentários também. Lembrando que se houver alguma ofensa pessoal, espero que não haja, mas se houver, estarei aqui para garantir o direito de resposta. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta vai se referir ao tema de desenvolvimento econômico. Primeiro a responder, o primeiro candidato a responder essa pergunta. O primeiro a responder essa pergunta é o candidato Rolemberg. Claro, eu estou tentando de fazer aqui, para não dar. Bom, agora o primeiro candidato a comentar a pergunta. Será o candidato Agnello Queiroz. Vamos lá. Candidato, por favor. Sobre desenvolvimento econômico. Qual a proposta do candidato com relação ao crescimento e desenvolvimento econômico nos quesitos novos endereços para expansão empresarial, incentivos empresariais, desbrunacratização, licença, autorização e alvará de funcionamento? Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu quero dizer que a primeira coisa é reduzir drasticamente a burocracia. Nós vamos declarar guerra à burocracia, simplificando os procedimentos e criando um ambiente de empreendedorismo e de inovação no Distrito Federal. Nós vamos criar novas áreas de expansão econômica no Distrito Federal. Vamos apoiar fortemente o turismo. Entendemos que o turismo é uma das grandes vocações dessa cidade e vamos também desenvolver as indústrias de alta tecnologia, com grande programa de extensão tecnológica para micro e pequenas empresas. É um absurdo que empresas hoje demorem tanto tempo para conseguir um alvará de funcionamento, um alvará de construção. Enquanto o desemprego no Brasil está em 7%, no Distrito Federal está em 12%. E grande parte é em função dessa imensa burocracia que temos no DF. Pronto. Muito obrigada. Convido o candidato Agnello Queiroz a comentar. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Quero também agradecer esse convite, participar do debate. Em respeito a nossa população, estamos aqui para travar o debate democrático, muito importante nesse período da eleição. Nada melhor do que a eleição para poder debatermos nossas ideias e, sobretudo, no caso meu, que sou governador, oportunidade de ouro também para mostrar tudo o que fizemos pela nossa cidade. E, com relação ao desenvolvimento econômico, nós temos, estou de acordo com o Rodrigo, acho que nós temos que dinamizar, de fato, essa economia do Distrito Federal. Brasília foi a segunda cidade do Brasil que mais gerou emprego nesse segundo semestre. Crescemos mais do que a média nacional e estamos com o menor desemprego da nossa história. Nós não podemos confundir método de desemprego que é feito pelo IBGE e pelo DIESE. Nós estamos com o desemprego, hoje, menor da nossa história. O desemprego em torno de 6%. E, por isso, que hoje há dificuldade, inclusive, de se conseguir emprego no Distrito Federal. Obrigada, candidato. Obrigada. O seu tempo se esgotou. Muito obrigada. Agora eu vou surtear o segundo comentarista. Segundo comentarista, por favor. Toninho, do PSOL. Olha, para nós, do PSOL, é fundamental que haja investimentos na nossa capital, que o Estado cumpra o seu papel de indutor do desenvolvimento e o empresariado, por seu turno, também participe desse esforço de geração de emprego, de oportunidades, contribuindo através de seus tributos para que o Estado seja fortalecido e, dessa forma, a gente induza ao desenvolvimento. Eu diria, num ditado popular, cada macaco no seu galho, que o governo do Distrito Federal cumpra com o seu papel indutor do desenvolvimento e a classe empresarial faça a sua parte nesse processo, desenvolvendo com o desenvolvimento sustentável, com absoluto respeito ao meio ambiente, de forma a proporcionar um novo tempo para todas as classes sociais no Distrito Federal. Obrigada, candidato. Muito obrigada. Agora, o próximo candidato a comentar o assunto. O próximo candidato a comentar o assunto é o candidato Arruda. Está funcionando? Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Lindbergh, minhas homenagens. E a todos os empresários de Brasília. A verdade é que Brasília parou. Se você pergunta para um grande empresário, ele tinha 300 empregados, hoje tem 70. Se você pergunta para o dono de uma padaria, ele vende menos do que quatro anos atrás. Eu não sei se isso, em parte, vem por uma economia recessiva que o PT colocou no plano nacional, por isso que eu acho que esse modelo se esgotou, mas, em parte, pelo excesso de burocracia do governo local. E o discurso de todos nós é muito parecido. O que é diferente é a prática. No meu governo, se algum empresário ficasse um ano para ter um alvará, eu demitia o responsável. O meu governo tinha comando. Essa é a diferença. Eu acho fundamental que Brasília volte a crescer. E, para isso, é preciso desamarrar a burocracia do Estado. Obrigada, obrigada, candidato. E, por último, o próximo comentarista. Que, é claro, é o candidato Luiz Pitchman. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar a Associação Comercial, o Kleber. Em nome de todas as mulheres, a homenagem à dona Marta Cury, feita ontem, pelo nosso Lindemar Gury. Me sinto muito à vontade de tratar desse tema, até porque a minha origem é a iniciativa privada. E a minha visão é a da geração de empregos, da redução de impostos e a desburocratização da máquina pública. Assumir a Frente Parlamentar de Gestão Pública no Congresso, justamente defendendo essa prática. Entendo que a iniciativa privada tem que participar, sim. E, talvez, desde Juscelino Kubitschek, nós não temos, na capital da República, que deveria ser referência nacional, um polo de desenvolvimento, de atração de negócios, de geração de renda. Se observarmos a Nápoles, aqui perto, agora com o aeroporto de cargas e também com a estrada de ferro, acaba sendo um polo de atração quase melhor que aqui. E, assim, também em regiões como o Oeste da Bahia, que estão muito próximas. Nós temos que, juntos, fazer essa retomada, mas, principalmente, usando a estrutura do Estado para incentivar, reduzir a burocracia, construir alternativas de polos de geração de empregos, principalmente nas nossas quatro portas de entrada. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora vamos selecionar aqui, sortear o próximo candidato a responder essa pergunta. O próximo candidato a responder essa pergunta é o candidato Arruda. É a mesma pergunta, o senhor gostaria que eu... Ah, é a mesma? Segurança? Sim. É para dar oportunidade para os senhores poderem realmente aprofundar com relação a esse tema. Ok. Bom, eu acho que, para recuperar a segurança pública de Brasília, primeiro... Desculpa, é a mesma pergunta, que é com relação ao desenvolvimento... Ah, desculpa. Desenvolvimento econômico, é isso? É, a mesma, o senhor gostaria que eu... Não, eu pensei que todo mundo já tinha falado sobre o tema. É, vocês comentaram, né, e a dinâmica que nós acordamos com as assessorias foi que vocês tivessem mais tempo para aprofundar ao ter a oportunidade de responder todo mundo a mesma pergunta. Ok. Muito obrigado e desculpa. Repete a pergunta. Com certeza, vamos lá. Candidato, é sobre desenvolvimento econômico. Qual a proposta do candidato com relação ao crescimento e desenvolvimento econômico nos quesitos novos endereços para expansão empresarial, incentivos empresariais, desburocratização, licença, autorização e alvará de funcionamento? Bom, eu acho que o primeiro ponto, e que já foi abordado aqui, é diminuir a burocracia. E, para isso, é preciso profissionalizar o aparelho do Estado, contratar mais engenheiros e arquitetos para as administrações regionais, facilitar a relação do Estado com o setor produtivo. Em segundo lugar, Brasília clama por novas áreas de desenvolvimento industrial. Eu diria que, nas faixas laterais do recanto das Emas e de Samambaia, esse é um projeto lógico, preparado para ser implantado. Eu diria que, se o meu governo não tivesse sido interrompido, essas áreas já estariam sendo ocupadas desta maneira. E acho também que é fundamental um estudo mais detalhado para diminuir certas alíquotas de impostos e igualar com Goiás. Há determinadas áreas do desenvolvimento econômico que essa diferença de alíquotas cria problema muito grande. Você vai, por exemplo, na Feira dos Goianos e tudo que se vende lá é fabricado aqui do lado, em Jaraguá, porque há uma diminuição clara de impostos. Esse é apenas um exemplo. Eu acho que nós podemos, juntos com o setor produtivo, buscar a fórmula de um desenvolvimento econômico sustentado. Muito obrigada. Agora vamos partir para o primeiro comentário após a resposta do candidato. O primeiro a comentar é o candidato Luiz Pitchman. Eu vou um pouco mais à frente. Nós temos 31 cidades no Distrito Federal. Cada cidade e cada região tem a sua vocação. Se nós observarmos aqui de Sobradinho, Planaltina e essa região que abrange, inclusive Itapuã e Paranoá, nós vamos ver que a vocação natural daquela cidade que tem mais de 154 anos é que participa das festas religiosas, participa daquele desenvolvimento de agronegócios com duas praças extraordinárias. O governo precisa investir nesta vocação, a vocação daquela região. Nós poderemos propiciar, após estudos mais profundos que poderemos ter de Fundação Getúlio Vargas, D. Cabral, vocação exclusiva das quatro pontos de entradas principais. O ponto 1 é este. O ponto 2 é BR-040, agora privatizada, com uma estrada de ferro que está abandonada. O ponto 3 é esse que vem de Anápolis, Alexânia, Badiânia, e pega nossas áreas de Recanto das Emas e Samambaia. E o último ponto é o ponto que vai aqui para Ceilândia, Braslândia, Taguatinga, de frente para Águas Lindas e pega Pirinópolis e Cocauzinho. Esses polos são importantes serem investidos e valorizados. Ok, muito obrigada, candidato. O próximo candidato a responder sobre esse tema, a comentar, perdão, é Agnello Queiroz. Em primeiro lugar, essa burocracia do Estado, isso não vem de agora. Isso vem de governos anteriores que não tomaram, obviamente, providências para superar e ter um Estado mais ágil, um Estado mais dinâmico, onde torna a nossa economia mais competitiva. E esse é o grande objetivo que temos feito para fazer esse enfrentamento. Várias medidas foram tomadas para acelerar a concessão de Alvaraz. Agora, estamos informatizando-nos e o nosso projeto é colocar tudo de forma eletrônica, sem a presença, inclusive, da pessoa. Só em casos excepcionais que precisa de inspeção é que deve ter a presença de pessoas. E quero dizer alguns dados importantes dessa economia, que parece que a gente está vivendo em outro país, não no Distrito Federal. E Brasília tem hoje a maior taxa de sobrevivência de empresas do país. Está entre as dez, a oitava no ranking, hoje, nacional, dos melhores lugares de se investir. E temos crescido e tem muita dificuldade hoje na construção civil de ter trabalhadores, porque a cidade gera emprego e renda e tem uma economia dinâmica, uma das mais dinâmicas do país. Ok, muito obrigada, candidato. O próximo candidato a comentar é o candidato Toninho do PSOL. Olha, eu gostaria de dizer aqui aos empresários presentes nessa reunião, primeiro, que não tenham medo de um governo do PSOL. Nenhum empresário, durante o meu governo, terá que desembolsar nenhum centavo para pagar candidatos, para apoiar campanhas e tudo o que vale. Eu quero deixar isso como um princípio de um governo democrático, popular e sério. Quero registrar para nos diferenciarmos. Não aceitamos, por exemplo, no PSOL, contribuição de pessoas jurídicas na campanha. Por isso, a pobreza da nossa campanha. E digo para vocês que, por esse motivo, nós teremos um canal permanente de diálogo sobre todas as questões relacionadas ao desenvolvimento da nossa capital. O empresário produzindo, o empresário fazendo o desenvolvimento e o Estado controlando, o Estado presente na economia, como indutor, como um fator de desenvolvimento. Ok. E não o contrário. Obrigada, candidato. Muito obrigada, candidato. E, por último, o candidato Hollenberg. Minha gente, nós temos que simplificar os processos, temos que informatizar os processos, temos que fazer com que as administrações regionais tenham pessoas concursadas, qualificadas, engenheiros, arquitetos, advogados, para analisar os processos de forma rápida, sob critérios técnicos. Tem a administração regional que 100% dos cargos são comissionados. Muda o administrador, muda todo mundo, não fica sequer a memória da administração. E temos que abrir novas áreas de expansão econômica com infraestrutura, isso é obrigação do governo, porque os empresários geram empregos. E temos que investir no turismo, não a alternativa mais rápida, mais inteligente, mais eficiente, mais barata, para uma cidade como Brasília, que é um polo de varejo, do que investir no turismo e no polo de alta tecnologia. Numa economia tradicional, nós não concorremos sequer com Goiás. Goiás, o terreno é mais barato, a mão de obra é mais barata, os insumos são mais baratos. As duas grandes vocações de Brasília são turismo e alta tecnologia. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos sortear o próximo candidato a responder a essa pergunta. que eu vou repetir para que o candidato não se confunda em toda a sua abrangência. O próximo a responder a pergunta é o candidato Toninho do PSOL. Candidato, vou repetir. qual a proposta do candidato com o crescimento e desenvolvimento econômico nos quesitos novos endereços para expansão empresarial, incentivos empresariais, desburocratização, licença, autorização e alvará de funcionamento? Está repetindo a pergunta, eu não quero ser indelicado, mas nós vamos fazer uma nova rodada com a mesma temática, é isso? É, o acordo com os assessores foi que vocês tivessem tempo, de vez de ter três, quatro minutos, eu só vou explicar o que foi acordado, com licença, só um minutinho, com os assessores. Nós estamos, na verdade, dando a chance de vocês se aprofundarem nas perguntas. Ok. Posso levantar uma questão de ordem? O doutor Dalmo vai aqui fazer um comentário. Boa noite a todos, doutora Liana e candidatos. O chefe de assessoria de cada candidato presente pediu-me uma pequena reunião lá fora, o que foi concedido, e eles estão solicitando a presença da doutora Liana por um minuto apenas. É possível? Com certeza. Perguntei-lhe se é possível. Pode ser, candidatos? Posso deixar uma questão de ordem? Eu acho que é consenso aqui, praticamente, entre todos os candidatos, que sorteie a pergunta, um responde, os outros comentam e passa para o próximo tema. Pode ser assim? Então está definido. Então está decidido. Está ótimo, está definido a intenção. Bom, dá licença, um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Esse evento foi acordado previamente com os... Dá licença, por favor. Com os assessores assinando as regras. Se os candidatos preferem responder de uma vez só, de vez de ser em pedaço, para mim, pessoalmente, para o doutor Dalmo, está ok. Iremos até a sala do lado conversar com os assessores e voltaremos, por favor, em um minuto. De acordo com as regras estabelecidas e assinadas pelos assessores dos candidatos que se comprometeram a participar do primeiro debate ao governo do Distrito Federal 2014, o evento foi vinculado ao vivo na web da Associação Comercial do Distrito Federal e pela rádio JK. Segundo o estabelecido, o conteúdo também seria reproduzido hoje, na sua íntegra, no programa Tendências e Negócios. Todo o debate foi aberto à imprensa, ficando ainda sob a responsabilidade de cada candidato à utilização ou não das imagens em campanha. O acordo firmado na presença dos assessores no dia 24 de julho esclarecia ainda sobre o ofício apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do DF no dia 4 de julho. As bases das regras do acordo, inclusive com relação ao sorteio para a composição da mesa e das salas individuais para cada equipe, foram lidas antes do debate aos cinco representantes dos candidatos presentes. Desta forma, as principais regras foram estabelecidas. O Grupo de Comunicação Tendências e Negócios recebeu ainda do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, Romão Oliveira, ofício em que relatava a realização e a ciência do debate. Mas após o início da primeira parte, quando se debatia a questão do desenvolvimento, os candidatos pediram para que as regras fossem renegociadas, para que houvesse mais agilidade na exposição das ideias naquela noite. A mediação aceitou e se reuniu rapidamente com os assessores dos candidatos em uma reunião onde foram estabelecidas novas regras, em concordância com todos, inclusive em que um dos temas ficaria de fora. Desta forma, a reunião entre assessores e a mediação ocorreu de forma tranquila e de forma transparente para que todos os candidatos tivessem igual espaço como foi estabelecido desde o início da primeira reunião. Assim, todas essas precauções foram feitas para garantir a igualdade e respeito às ideias em prol do DF. Com o segundo acordo, cujo pedido partiu dos candidatos presentes, o debate foi retomado com exposições de pontos sobre o restante dos temas, sendo requerido, inclusive, por último, que a parte da saúde fosse discutida. A mediação, mais uma vez, aceitou o pedido em prol do bom andamento do evento, que terminaria com considerações finais e agradecimento aos que assistiram o primeiro debate entre os candidatos ao governo do DF 2014. Senhoras e senhores, todo debate é isso, é a democracia. Os assessores saíram para conversar e certamente voltarão aqui a este púlpito com respostas, com perguntas, que certamente vai agradar a todos os candidatos. Eu só pediria que o senhor tivesse um pouquinho de paciência. Não é na associação comercial, mas nas grandes redes de televisão. quem não assistiu o debate, isso também acontece. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Nós estamos com os anjos aqui nos protegendo, nos assistindo, para que haja harmonia e paz, porque todos eles têm o mesmo propósito de governar Brasília. Um eu, os senhores e as senhoras. Então, vamos aguardar que eles estão conversando ali na sala do Kleber Pires. Já estão retornando e, com certeza, teremos um final feliz, dando continuidade a este debate que está sendo transmitido neste exato momento pela JKFM e também pelo site da Associação Comercial do Distrito Federal. Mas eles estão perguntando para o outro aqui, trocando ideias. Não é mesmo Arruda, não é mesmo Agnello, não é mesmo Toninho, não é mesmo Hollenberg, não é mesmo Pistma. Bom, tivemos uma pequena reunião, a real intenção era picar o tema e, apesar do que foi acordado, nós, em unanimidade, resolvemos o seguinte. A primeira parte que foi sobre desenvolvimento, todos os assessores concordam que foi já exposto às principais ideias dos nossos candidatos. Então, agora nós vamos partir para o próximo tema. Qual vai ser a regra? A regra vai ser o seguinte, eu vou sortear o nome do primeiro que vai responder ao próximo tema. Depois, os comentários até que todos comentem. No próximo tema, o candidato que respondeu não vai responder mais. E os comentários assim sucessivamente. Assim, os senhores terão oportunidade de concluir rapidamente, de maneira mais conhecida a questão que eu vou poder pegar. Muito obrigada. Agradeço a atenção dos senhores. Então, vamos para o próximo tema. O tema é educação. Antes de prosseguir, como temos sete temas e o desenvolvimento já foi respondido, um dos temas, para que seja de forma homogênea, um dos temas não será respondido. Ele simplesmente será descartado. Ok? Então, vamos lá. tema é educação. O primeiro a responder, o candidato que vai responder sobre o tema educação. O candidato é o Toninho do pessoal. Ok? Candidato, qual a proposta do candidato com relação à educação pública de qualidade no quesito melhores salários aos professores e funcionários afins, informática aos alunos e professores, reforma das escolas e novas escolas e instituições de ensino? Oi. Quase não ficou nada para o candidato responder. Eu tenho pleno acordo com essas indicações contidas na pergunta, mas nós defendemos, faz parte do nosso programa, a escola de tempo integral no Distrito Federal, de forma que nossas crianças, jovens e adolescentes ingressem pela manhã e só saiam à tarde da instituição de ensino. Obviamente, professores bem pagos com plano de carreira, com aquelas reivindicações que, infelizmente, durante os quatro anos da gestão do Agnello, não foram atendidas. Então, eu tenho pleno acordo com as reivindicações da categoria, inclusive, dos demais trabalhadores no ensino, não se faz educação exclusivamente com professores, precisa dos demais trabalhadores do ensino serem remunerados também com dignidade. Muito obrigada, candidato. Agora, o primeiro candidato a comentar a questão da educação. Quem vai comentar é o candidato Arruda. Bom, nos três anos de governo, nós construímos mil salas de aula em mil dias de governo. e, com isso, para citar um caso clássico, Arapuanga, era uma cidade que só tinha uma escola e passou a ter quatro escolas. E, com isso, nós eliminamos aquela coisa de ônibus escolar, levar a criança para estudar em outro lugar. Mas, mais que isso, tínhamos um projeto de educação integral, 200 escolas de educação integral. Esse projeto foi destruído e, agora, no apagar da luz, tentou-se reconstruir em Braslândia sem sucesso. Nós tínhamos a Bolsa Universitária, 5 mil alunos pobres estudavam nas escolas particulares e eram monitores nas escolas públicas. Esse projeto também foi destruído. Em 2009, atingimos, no ensino fundamental, o índice de 5,4 no IDEB, que, infelizmente, ficou estacionado. No ensino médio, atingimos 3,9, era uma curva crescente e que também ficou estacionado. eu quero retomar o projeto da escola de tempo integral, inclusive, construindo mais vilas olímpicas. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a comentar o tema de educação é o candidato Luiz Pitchman. Nós temos 471 mil alunos que dependem da educação pública. São 654 escolas. Foi prometido 112 creches no governo atual. Isso promessa de campanha. Não realizaram. Estão tentando fazer somente agora. As escolas funcionam ainda de 40 anos atrás, com quadro negro e vice. Tem que mudar. E, para mudar, nós precisamos preparar professores, mudar o que acontece dentro da sala de aula para que seja atrativo para o aluno e implantar o que o nosso candidato a presidente Aécio Neves fez em Minas Gerais. Onde tem um plano de avaliação, um plano de metas e um plano de meritocracia dos professores. Tirou de penúltimo lugar e colocou Minas Gerais em primeiro lugar com relação à questão da educação das escolas públicas. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada. O próximo candidato a responder sobre educação é... Candidato Rolenberg, por favor. Educação integral em tempo integral é prioridade absoluta para o PSB. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, nosso candidato a presidente da República, plantou mais escolas em tempo integral do que São Paulo, Rio e Minas juntos. E é isso que nós vamos fazer no Distrito Federal. Definindo plano de cargos e salários em conjunto com os professores, ampliando as escolas e dando infraestrutura, inclusive nova infraestrutura tecnológica, com qualificação permanente dos professores, inclusive qualificação em novas tecnologias, enfim, garantindo uma infraestrutura adequada para que nós tenhamos educação em tempo integral e em tempo integral de verdade. E investindo também no ensino técnico e tecnológico profissionalizante. Um outro governo do PSB, no Espírito Santo, 30% dos alunos do ensino médio fazem também educação profissionalizante. Esse índice no Distrito Federal é de 13%. Portanto, é importante investir na educação integral, mas é muito importante investir na educação profissionalizante, no ensino técnico e tecnológico, para que a nossa juventude capacitada possa ser absorvida pelos empregos de qualidade que vamos criar no Distrito Federal. Muito obrigada, candidato. E o próximo candidato e o último a responder sobre esse tema é o candidato Agnello Queiroz. Todos sabem como eu peguei as nossas escolas e o Distrito Federal. Pegamos uma cidade na lama, uma cidade desmoralizada, uma cidade sem credibilidade e, para abrir as aulas em fevereiro, 40 dias depois, eu tive que fazer um mutirão e reformar 300 escolas que estavam piores para os nossos estudantes entrarem, estudantes, professores e comunidade. Essa foi a realidade que eu encontrei dramática e, mais do que isso, muito mais do que isso, ainda tinha escola de Maderite. Eu até acabei com isso e hoje tem uma escola de tempo integral maravilhosa no Reganto das Gemas. Foi justamente esse governo aqui que nós recuperamos as escolas que estavam em péssimas qualidades, construímos creches. Essa cidade só tinha uma creche pública durante todo esse tempo. Já entreguei 28 e estamos construindo 112 creches no Distrito Federal, oferecendo 25 mil vagas. Mas também no ensino técnico, quando eu assumi, tinha 100 mil e 200 vagas de ensino técnico. Hoje tem 19 mil vagas de ensino técnico no Distrito Federal. Mais do que isso, fizemos o melhor plano de carreira da nossa história, que é dos professores. Hoje, o acordo que nós fizemos com os professores é um bilhão por ano para os professores, que é o melhor plano do Brasil. O salário inicial dos professores hoje é de 5.244 reais, em média, 7 mil reais o salário professor. É melhor do que o Maestério Público Federal e o Universitário. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada. Agora, eu vou sortear o terceiro tema. O terceiro tema é sobre esporte. e o candidato agora que vai responder sobre esporte será o candidato Luiz Pitman. Candidato, qual é a proposta com relação à política esportiva nos quesitos incentivos aos jovens, como centro de treinamentos em futebol, judô, jiu-jitsu, ciclismo, entre outras modalidades, bem como a recuperação das quadras poliesportivas para atividades diurnas e noturnas? Entendo que o investimento que é feito ao jovem tem muito mais valor do que o investimento que é feito em obras faraônicas, obras que, muitas vezes, não têm a utilidade para ser cuidado pelo jovem, com atenção a quem realmente precisa do esporte hoje, que é aquele jovem que, muitas vezes, está perdido nas nossas cidades e que é encontrado pelo craque por falta de uma opção. Nós temos que ter, em cada cidade nossa, infraestrutura suficiente de treinamento, de adequação para que o jovem possa ter uma recuperação, muitas vezes, quando já foi para o mau caminho e tenha uma infraestrutura necessária para, inclusive, o trabalho de desenvolvimento de professores com técnicas especializadas para que possam ter aquele que mais precisa, que é o que está em situação de refém. Ok. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada. Agora, o primeiro a comentar o tema esporte. Por favor, o candidato Hollenberg. Olha, o esporte tem que ser visto como promoção social, como instrumento de promoção social e de promoção da saúde. Nós temos hoje uma grande concentração dos equipamentos esportivos no plano piloto. O governo gastou dois bilhões de reais para construir um estádio, mas, praticamente, não há equipamentos esportivos nas diversas cidades do Distrito Federal. E o esporte tem que ser visto como instrumento do lazer, como desporto educacional e como desporto de alto rendimento. E devemos ter políticas públicas para todos. Eu entendo que a nova política exige que a gente dê continuidade àquilo que é positivo independente de quem começou a fazer. No nosso governo, nós vamos implantar, ampliar as vilas olímpicas, fortalecer as vilas olímpicas, porque nós entendemos que é um instrumento importante para dar oportunidade de lazer e de práticas de esporte articulado com as escolas nas diversas cidades de Brasília. Essa é a nossa proposta para o esporte. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a falar sobre o quesito esporte é o candidato Toninho, do PSOL. Olha, no nosso programa de governo, nós vamos investir muito pesado nas modalidades de esporte olímpico aqui no Distrito Federal. As escolas públicas que tiverem o tempo integral em sua grade curricular, pelo menos a metade desse tempo estará voltado para a prática dos esportes olímpicos, fazendo com que essas crianças e jovens se valorizem mais na escola e não fiquem no modelo tradicional de ensino. Claro que as vilas olímpicas atualmente construídas estão subutilizadas. Nós precisamos mudar essa questão. E, mais do que isso, todos os equipamentos, hoje, da Secretaria de Esportes e de Educação, têm que ter um aproveitamento racional voltado para o atendimento das necessidades da nossa juventude. Muito obrigada. O próximo candidato a responder também sobre esporte é o candidato Agnello Queiroz. Isso eu quero completar aqui, porque, na educação, é tanta coisa que fica difícil. E já respondo um pouco do esporte também. Mas o tempo integral já é uma realidade no Distrito Federal. Hoje, tem 248 escolas em tempo integral. Tem uma cidade inteira em tempo integral, que é Braslândia, o ensino creche, o ensino médio e o ensino fundamental. E o grande desafio que eu quero colocar para a cidade de Brasília é que nós vamos fazer até 18 todas as cidades do ensino público em tempo integral. Será a primeira cidade desse país, assim como foi a primeira que é território livre do analfabetismo, será a primeira em tempo integral. Isso é o maior investimento humano que pode ser feito, como fez o Japão, a Coreia e os países desenvolvidos. Portanto, essa é a grande proposta que hoje é uma realidade que estamos implantando de forma célebre no Distrito Federal. Quero dizer que fiz oito centros olímpicos, quando eu cheguei tinha três apenas, hoje tem 40 mil jovens nos centros olímpicos hoje, diariamente fazendo esporte no contraturno da escola e o Distrito Federal construiu, nós construímos o nosso pandéia garrincha que custou 1.4 bi, portanto, corrigindo, para quem não sabe, e dizer para vocês que esse é um equipamento maravilhoso que ajudou ao desenvolvimento e a nova velocidade. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato e o último a responder sobre esse quesito esporte. Candidato Arruda, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todos os candidatos de reconhecerem que o nosso projeto das vilas olímpicas foi importante. nós iniciamos a construção das duas vilas olímpicas, concluímos quatro e eu agradeço ao governador Aguindela porque demorou um pouquinho mas pelo menos terminou. E o importante é que elas estão tendo sucesso. Eu construí dois, quero construir mais de um. Fizemos 30 gramas, campos de grama sintética, vou fazer mais 60. Cobrimos 100 quadros, quero cobrir mais 300. Os pontos de cláusas comunitárias, aqueles aparelhos de ginástica são um sucesso em Brasília inteira. Tudo isso que tem aí, gente, foi feito no meu governo e depois Brasília parou. É retomar. Sobre o estádio, governador, eu acho que é uma discussão enorme. O sobrepreço do estádio, 1.300, dava para construir 10 hospitais igual o que eu fiz sem ser médico em Santa Maria. Seu governo não fez nenhum. Eu queria mais. É preciso que tenhamos todos um... Ok, ok, candidato. Muito obrigada, muito obrigada. Vou partir agora para o próximo tema. Atenção, senhores candidatos, o próximo tema. Nós vamos... Sim, senhor. O senhor gostaria de um direito de resposta. Doutor Dalmo, o candidato Agnello está pedindo um direito de resposta. Por quê? Por quê? O que é... Candidato Agnello, nós acreditamos aqui, foi acordado com assessoria, que se fossem ofensas pessoais, não é, doutor Dalmo, ofensas pessoais, nós realmente daríamos direitos de resposta se o candidato realmente for ofendido. Então, vamos prosseguir aqui para a próxima, mobilidade pública, por favor, senhores. Bom, o primeiro a responder sobre mobilidade pública será o candidato... Hollenberg. Vamos lá. Mobilidade pública, senhor candidato. Qual a proposta do candidato com relação à mobilidade pública, considerando a falta de estacionamentos para carros, motos, bicicletas de particulares e do poder público, situação que deixa o trânsito em caos? Olha, nós temos graves problemas de mobilidade no Distrito Federal. O trânsito virou um problema no Distrito Federal. E grande parte da população usa o carro em função de não termos um transporte coletivo de boa qualidade. É fundamental investir num transporte coletivo de boa qualidade. Mas, eu entendo que devemos fazer parcerias público-privadas para a construção de estacionamentos subterrâneos no Distrito Federal, nas áreas de maior movimento, desde que não comprometa o patrimônio cultural. Defendemos isso. Defendemos também a prioridade do uso do veículo leve sob trilhos. Defendemos, no caso, do entorno e iniciamos isso quando estávamos à frente da Sudeco, o PSB, os estudos de viabilidade econômica para transformar a linha de passageiros existente entre Brasília e Lusiana num trem de passageiros. Hoje, as pessoas que moram no entorno perdem muito tempo em deslocamento para a cidade e devemos ter bicicletários também, fazendo com que as ciclovias, de fato, possam ligar as cidades ao plano piloto. Ok, muito obrigada, candidato. E agora, o próximo candidato a comentar. O próximo candidato a comentar sobre mobilidade pública será Toninho do PSOL. Olha, eu quero registrar aqui para todos que, nesse ritmo de crescimento, entrando 12 mil novos carros sendo emplacados aqui no Distrito Federal, nós vamos chegar ao caos, seja qualquer um de nós a ser eleito governador. Então, nós do PSOL temos um plano ousado de investir pesado no transporte ferroviário e no metrô, de forma que a parte norte da nossa cidade seja atendido por esse tipo de transporte e que a gente incentive que todo o Distrito Federal possa experimentar novas modalidades de transporte coletivo, de qualidade, sem atraso, sem fazer BRT, que não chega ao coração do gama e o povo está revoltado com aquilo e precisamos investir, na minha opinião, no metrô. É essa a solução para o Distrito Federal. Muito obrigada. O próximo candidato a comentar mobilidade pública. Senhor candidato, Agnello Queiroz. O transporte público tem que ser a grande prioridade. E vocês sabem como eu peguei também esse transporte público. Um caos tremendo. Assim como peguei o Hospital de Santa Maria, que eu tive que fazer uma... Tinha até o dia 21 de janeiro, já que eu estava recebendo um hospital que já tinha uma decisão de se fechar devido a irregularidades na contratação de uma entidade filantrópica, etc., que estava lá fazendo o mal feito e recuperei o hospital e está aí o hospital funcionando. Mas o transporte também e a mobilidade exigiu da gente isso. Enfrentar o cartel do transporte, fazer uma licitação depois de 50 anos, que é o primeiro que o governador teve coragem de fazer a licitação do transporte público e botar para cumprir a lei. 400 quilômetros de ciclovia que eu fiz e hoje é a maior malha cicloviária desse país em um só mandato. E é evidente que o BRT é uma grande saída, fiz um, mas tem três já engatilhados para atender a nossa população e reduzir o tempo de viagem de duas horas para 40 minutos e ter tempo para viver. Muito obrigada, candidato. Próximo candidato a comentar é o candidato Luiz Petman. Nós precisamos realmente investir em transporte público, mas não pode ser dessa maneira que está sendo feito aí. Ônibus do século passado com chassi de caminhão, com motor na frente, com catraca, com nível para entrar dentro do ônibus bem diferente do meio-vil e inviável. Nós temos uma área que é mais cara no mundo para fazer um trem, para fazer os trilhos que está abandonada e que o governo nenhum fez, que sai da Rua do Ferroviária, passa pelo Esquia, Cia, Águas Claras, conecta com o metrô, atende ali no Guará, passa pelo Parco EI, passa pela Metropolitana e Núcleo Bandeirantes e vai atender a nossa região metropolitana toda. Abandonado e área desapropriada, livre, nós não podemos também imaginar que essa mobilidade urbana estará resolvida sem cuidarmos das calçadas aqui do centro, do plano piloto, porque as pessoas também andam de a pé. Não adianta fazer ciclovia de forma errada que não conecta com nada e se encontra na situação inviável do ciclista sair de algum lugar e chegar ao outro. Muito obrigada, candidato. E o último a responder sobre esse tema é o candidato Arruda. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos os candidatos de concordarem que o metrô era a solução. Quando fui secretário de obras do governador Roriz em 90, construí os primeiros 32 quilômetros do metrô. Quando voltei, governador, o metrô estava parado na Praça do Relógio. Em apenas três anos levei o metrô até a Ceilândia, fizemos oito novas estações e passamos de 50 mil para 150 mil passageiros por dia. Nesses quatro anos não se colocou nenhum dormente a mais. Se não tivéssemos sido interrompidos, hoje nós estaríamos com o metrô funcionando em Gama e Santa Maria e não esse transporte, o BRT, que infelizmente foi mal construído. Quem vai na rodoviária vê o pavor do usuário de ônibus, porque diminuíram de 3.500 para 2.600 ônibus do sistema de transporte para conservar a tarifa. Isso é um desastre em Brasília. Eu estou preocupado com o que vai acontecer a curto prazo. Vamos continuar a extensão do metrô. O discurso é igual. Na prática, eu fiz e vou fazer. Vamos continuar a ampliação do sistema viário que foi interrompido, EPTG, EEP, ADF, 150 e fazer os estacionamentos que deixamos com a ajuda do, depois do governador Rogério Rosco, as PPPs prontas. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora vamos passar para o próximo tema. Bom, empresários candidatos, vamos falar agora de segurança. O primeiro candidato, por favor, senhores, eu peço o máximo de silêncio para que os nossos respeitáveis candidatos possam conseguir expressar corretamente as suas ideias. O primeiro candidato a responder a pergunta de segurança é o senhor Agnello Queiroz. A primeira coisa que fiz com relação à segurança pública foi mudar a política de segurança pública, porque a que estava implantada imobilizava os nossos policiais é uma política absolutamente equivocada de segurança pública através desses postinhos que é uma tragédia completa. Nós contratamos 4 mil policiais nesse período agora. Fiz um investimento na segurança pública de 570 milhões de reais em equipamentos, material de segurança, tecnologia. são uma quantidade enorme... Deixa o nosso... Só descontar o tempo um pouco aqui para não atrapalhar aqui o... Sim, senhor. Fiz um investimento na parte física dos nossos quartéis. Foram mais de 2 mil viaturas que entregamos para a Polícia Militar, equipar uns corpos de bombeiros, a Polícia Civil. Foi 22 mil promoções. Conseguimos fazer uma recuperação dos nossos policiais militares em uma atitude ousada, corajosa e única aqui no Distrito Federal agora nessa última mobilização através do auxílio moradia que se provou legal e o que nós fizemos para atender os nossos policiais e valorizar a segurança pública e mais. Fizemos a integração através de um programa de... Um programa diferente de integração das nossas políticas e a ação pela vida que integra todo o corpo da segurança pública e diminuímos todos os indicadores inclusive o homicídio. Muito obrigada. candidato, infelizmente, eu estava colocando aqui o cronômetro e o meu assessor veio me dizer que eu, infelizmente, não li ao senhor toda a pergunta. Então, a pergunta... Não sei se os senhores repararam, a pergunta não foi lida na hora de apertar o cronômetro. Vou prosseguir. A pergunta é de segurança. Por favor, o próximo candidato que vai responder sobre segurança ou no comentário... Só um minutinho, por favor. O que vai comentar é o senhor Hollenberg. Vamos lá. Com certeza, ela é sobre segurança. Os senhores podem aguardar um minutinho. Qual o compromisso do candidato com relação à segurança pública de qualidade no DF em torno para combater o tráfico de drogas, furtos, roubos e assaltos armão-armadas no quesito estruturas estratégicas políticas salariais da PM, Detran e Polícia Civil. Bem como, por fim, da desigualdade salarial entre os órgãos. Olha, basta andar no comércio do DF para ver a situação da insegurança. Várias lojas fechadas por falta de segurança. Nós fomos a Pernambuco conhecer o modelo de gestão do governador Eduardo Campos, que foi premiado por reduzir a violência, o Pacto pela Vida. Programa sustentado em prevenção, inteligência e combate ao crime. Temos que integrar as polícias, temos que voltar a ter policiamento ostensivo nas ruas. Candidato, perdão, por favor, o cronômetro aqui não está funcionando, por favor. Um minuto, por favor. Aham, eu sei. Acho que deu um problema técnico, por favor, o técnico. por favor, o técnico do cronômetro. Tem um técnico? Deu um probleminha técnico aqui. Ok? Ele está zerando, por favor. Muito obrigada, candidato, pela sua compreensão e os demais. Muito obrigada. Nós temos que investir em prevenção, inteligência e combate ao crime. Esse é o grande princípio. Nós temos que ampliar o policiamento ostensivo nas ruas, com a volta da dupla de Cosme e Damião, fazendo o policiamento, o policiamento de motocicleta para dar agilidade, e investir em inteligência, tecnologia, e informação que formam o tripé da segurança pública moderna. Mas é importante que as categorias estejam motivadas. No nosso governo, o deputado distrital não vai indicar diretor de polícia civil, secretário de segurança pública, comandante da polícia militar. Isso é um absurdo. Falta autoridade. No nosso governo, nós queremos abrir um diálogo direto com as categorias, ter a polícia motivada, mas nós vamos cobrar resultado. Porque o que está acontecendo hoje no Distrito Federal, podemos andar no comércio e a gente vai ver um tanto de loja fechada por falta de segurança no Distrito Federal. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a comentar é o candidato Luiz Pitman. Dizer que a segurança pública está bem é uma brincadeira. Porque nós vivemos, durante esse período, dois anos e meio de Operação Tartaruga. Temos, no dia a dia, a insegurança geral da população, inclusive dos nossos filhos quando vão sair de casa. Nós precisamos adotar uma política pública de tolerância zero para suspeito. É suspeito, tolerância zero. Tem que realmente encontrar o que o suspeito está ali fazendo. Nós temos que ter contratação de policiais e chamar concursado, sim, mas nós aprovamos lá no Congresso 3 mil policiais civis para serem contratados. Até agora, assumiram muito pouco. Nós precisamos, sim, Cosme e Damião, mas mais do que isso. Nós precisamos de uma polícia comunitária, uma polícia que conheça o nome das pessoas naquela região, naquela quadra, para que possa realmente ter um envolvimento de polícia comunitária. Nós precisamos ter a valorização dos profissionais de segurança pública, mas precisamos também ter comandante. Na PM, teve seis comandantes nos últimos três anos. É inadmissível. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a comentar o assunto é o senhor Toninho do PSOL. Olha, como comandante em chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, nós temos uma linha diferenciada para colocar em ação no Distrito Federal. Uma polícia que respeite os direitos humanos e os direitos de todos os cidadãos. Abaixe essa ideia de polícia repressiva. No meu governo, o BOP terá uma nova função. Aqueles policiais que ficam lá prontos para reprimir os movimentos sociais estarão nas ruas protegendo os cidadãos e não o contrário. E diria para vocês que, além disso, nós gostaríamos de ter uma integração efetiva entre PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. É uma nova concepção de segurança voltada para defender a população e não o contrário. Muito obrigada, candidato. O último candidato a comentar o quesito segurança. Candidato Arruda. Bom, primeiro concordar com o atual governo. Realmente, ele mudou a política de segurança. O resultado, a população avalia. Segundo os dados oficiais da Secretaria, publicados pela Veja, os furtos em residência cresceram 1.050%. O roubo a transeuntes, 759%. Furto de veículos, 1.276%. Minha primeira medida, fazer um novo plano de carreira para os policiais militares, os bombeiros militares e os policiais civis, que foram desrespeitados, estão desmotivados, mais grave, estão sem comando. É preciso retomar a motivação do nosso quadro de policiais e, aí, sim, tê-los na rua de forma organizada, resgatando a disciplina e não mais invertendo a hierarquia, como se fez nos últimos tempos. Quanto aos postos policiais, eles serão retomados, operados corretamente e a população os aprovou. Eu não tenho dúvida que isso vai dar bons resultados em curto prazo. Muito obrigada, candidato. Agora, finalmente, a última pergunta da primeira etapa. Antes de finalizar aqui, vamos à pergunta. Ok? A pergunta é sobre transporte. O tema é transporte. O candidato que vai responder é o senhor Luiz Pitchman. Ok, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta, candidato, só um minutinho, por favor. Qual a proposta do candidato com relação ao transporte público de qualidade aos cidadãos e turistas no quesito novas linhas, cumprimentos de horários e números de ônibus e novos sistemas de locomoção. Complementando o que nós falamos lá atrás, nós precisamos dois quilômetros a mais de metrô na Ceilândia, dois quilômetros a mais de metrô em Samambaia, que já está projetado desde o governo do Roriz. Nós precisamos um braço que saia ali de Samambaia e que vá até o Recã das Emas e que atenda o Riacho Fundo de imediato. Esqueceram completamente trilhos para a região norte. Já está projetado na Asa Norte inteira, também desde o governo do Roriz. Mas nós precisamos atender com esses trilhos e pelo menos projetar e ter esses projetos prontos para atender toda a região norte até Planaltina. Nós precisamos ativar essa linha de trem para um veículo leve sob trilhos moderno que faz essa roda ferroviária a Lusiânia. Nós precisamos pensar na grande região metropolitana. A região metropolitana tem uma influência imensa no um milhão de pessoas que todo dia fazem a compreensão do plano piloto. Ok. Muito obrigada, candidato. Agora vamos sortear o candidato que irá comentar. Primeiro candidato a comentar esse quesito é o candidato o senhor Toninho do Pessoal. Eu havia dito no bloco anterior que é preciso fazer uma revolução no transporte público do Distrito Federal. Revolução sobre trilhos. É o transporte metroviário associado, vinculado ao transporte de trens, por exemplo, de passageiros, para que a gente possa fazer com dignidade o atendimento de uma das principais reivindicações da nossa população e do trabalhador, do Distrito Federal e do entorno. Portanto, investir em metrô, em transporte sobre trilhos de qualidade que não polua e que faça efetivamente a diferença. e, sinceramente, gente, se não fizermos a recuperação plena da TCB retomar as linhas que foram doadas à iniciativa privada, o Estado não interferirá corretamente no sistema de transporte público do Distrito Federal. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a comentar esse tema é o candidato Arruda. Bom, eu disse e repito que o que tem de metrô eu ajudei a construir. Primeiro, como secretário de obras, os primeiros 32 quilômetros e, no meu governo, o metrô até a Ceilândia e as oito novas estações. É fundamental continuar com o sistema metroviário. O transporte sobre trilhos é o único que estrutura o crescimento urbano da cidade. A extensão de Ceilândia, a extensão de Samambá e a extensão da Zanorte eu deixei pronto e, se não tivesse interrompido, hoje o VLT estaria rodando na W3 e isso é fundamental para Brasília. Mais do que isso, fazer com que o BRT, que não funcionou, fazer sobre trilhos para Gama e Santa Maria. Além disso, me parece fundamental auditar essa estranha licitação de ônibus, onde o governo entrou com subsídios e os empresários diminuíram de 3.500 para 2.600 ônibus. eu fui à rodoviária ontem, está um caos, eu estou preocupado com o que vai acontecer, as pessoas estão muito tensas, muito nervosas, não tem ônibus. Ok, muito obrigada, candidato. O próximo candidato a comentar é o senhor candidato Rollenberg. Olha, nós temos que perceber que mobilidade urbana não é só obras, mobilidade urbana é sobretudo serviço, é por isso que não funciona construir um BRT e extinguir 17 linhas que existiam no Gama. Hoje as pessoas gastam mais tempo porque tem que pegar uma condução para ir até o BRT, um a outro pegar o BRT para ir até a rodoviária e se trabalhar nas ações tem que pegar o metrô para voltar nas ações. Isso é um absurdo. O nosso governo, além da linha de passageiros Brasília e Lusiana, os eixos de transporte e nós vamos implantar a tarifa única. Isso é importante como já tem no Rio, já tem em São Paulo, nós vamos implantar a tarifa única e vamos fazer alguns eixos de transporte. um ligando só o Nascente pela Hélio Prates, pela Avenida Comercial de Itaguatinga, pelo Pistão Sul até o Riacho Fundo com o VLT, o Sobradinho Planaltina em função da inclinação, nossos técnicos entendem que não dá para ser metrô, ali tem que ser BRT, temos que ampliar o metrô até a Asa Norte e as duas estações de Samambaia e na Ceilândia e fazer a Interbairros. Esses são os eixos de transporte e mobilidade urbana da nossa proposta. Muito obrigada, candidato. E o próximo candidato, o último nesse quesito, é o senhor, candidato Agnello Queiroz. Quando eu assumi o transporte público estava entregue para os empresários de ônibus através de uma chamada, uma empresa chamada Fácil que fazia gestão. O poder público não tinha nem sequer o número de gratuidades, era a verdadeira entrega do transporte público, do nosso povo para o destino de cinco empresários ou menos do que isso. A primeira coisa que eu fiz foi justamente retomar a gestão do transporte público. aprovamos um plano diretor de transporte público que Brasília não tinha e passamos a investir na nossa cidade. Fizemos a licitação, intervimos nas empresas que resistiram pela licitação como Viplan e Grupo Amaral e implantamos o BRT. Esse primeiro que é o nosso, que é a maior obra de mobilidade urbana hoje do nosso país está em fase já experimental de implantação. Mas vamos fazer o BRT Norte que já começamos, começa a obra agora esse ano, o BRT Oeste que vem da Ceilândia que já começamos essa obra e o BRT Sudoeste além da expansão do metrô que já esse ano também nós vamos levar dois quilômetros para Ceilândia, Samambaia e Asa Norte. Ok, muito obrigada. Muito obrigada a todos os candidatos pela compreensão. Obrigada, senhoras e senhores. Convido aos candidatos que possam se reunir com seus assessores por alguns minutos. Questão de ordem. Acho que a senhora esqueceu do tema saúde. Pois é, candidato, o que acontece? É o último tema como eu expliquei após o intervalo entre quando acordamos com seus assessores que um dos temas ficaria sem comentário devido à vontade dos senhores de reduzir e fazer dessa nova forma. Então, o que foi acordado com seus assessores eu estou... Não, 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 não. Espera aí. Eu acho que o saúde é a maior preocupação da população. E tem que ser comentado, por gentileza. 70% indica o saúde. Senhor candidato, então, eu vou pedir para o senhor Dalmo Meirelles vir até aqui, doutor Dalmo, porque nós combinamos com todos os assessores, inclusive o seu assessor. Dá licença, um minuto. Um minuto, por favor, que o doutor Dalmo vai falar. Só um minuto, por favor. Considerando a manifestação dos candidatos, mediadora, por gentileza, proceda no sorteio de resposta e das ordens de comentário. Ok. Ok. Saúde. Tema saúde. O primeiro candidato a falar sobre saúde é o senhor Hollenberg. Um minutinho, candidato, que eu vou proferir a pergunta. Saúde. Qual o compromisso do candidato com relação à saúde pública no quesito saneamento básico, hospitais, concursos públicos e melhores salários aos médicos, enfermeiros e funcionários afins? Olha, eu não vou cometer a irresponsabilidade de dizer que eu vou ser secretário de saúde e que vou resolver os problemas da saúde em seis meses. mas eu entendo que nós devemos ampliar a atenção básica, apenas 27% da população do Distrito Federal é atendida pelo Saúde da Família e nós vamos fazer isso contratando por concurso público agentes comunitários e ampliando o Saúde em Casa. Vamos também melhorar as condições de trabalho dos médicos e dos profissionais de saúde e exigir um atendimento melhor para a população. Vamos investir em saneamento nas áreas que precisam como o sol nascente, pôr do sol, arapuangas e cidades que ainda não têm a infraestrutura adequada e vamos fazer o hospital do câncer porque a população está envelhecendo, o câncer é uma doença cada vez mais comum nesse tipo de população e é um tratamento caro e deve ser a prioridade do investimento público e no nosso governo o hospital vai ter médico e o UPA também. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a falar sobre saúde é o candidato Toninho do pessoal. Olha, nós defendemos a volta do programa Saúde em Casa. De imediato, no primeiro ano de governo, com mil novas equipes de profissionais de saúde liderados pelos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, agentes de saúde, formando as equipes que irão ser distribuídas por todas as cidades do Distrito Federal, fazendo o atendimento domiciliar. É mais barato, mais eficaz e permite que os hospitais da rede passem a atender efetivamente àqueles casos que mereçam a internação hospitalar e uma assistência absolutamente necessária à resolução do problema de saúde. E, por fim, eu diria que é preciso fazer uma auditoria nas contas da Secretaria de Saúde porque são milhões que vêm para a Secretaria e não está chegando. O caso citado do Hospital de Santa Maria é o melhor exemplo. Ok. Muito obrigada, candidato. e o próximo candidato a falar sobre o tema é o candidato Arruda. Bom, o caos na saúde eu acho que dispensa comentários. Quem assistiu o Bom Dia Brasil de hoje viu. O meu candidato a vice-governador, doutor Jofran Frejá, é reconhecidamente um gestor de saúde eficiente. Foi o melhor secretário de saúde que Brasília teve em todos os tempos. Vou contar com a sua experiência, a sua competência para resgatar a qualidade da saúde pública no Distrito Federal. O Hospital de Santa Maria em três anos de governo construímos um hospital de 400 leitos. Depois mais nada. Funcionava bem. Eu ia lá e as pessoas humildes diziam estou sendo atendido igual uma dame. Hoje é um caos. Acabaram com a entrega de remédios a domicílios, acabaram com os convênios de saúde do entorno. Nós projetamos as UPAs e elas não conseguiram ser terminadas. Fizemos seis postos de saúde e não foi feito mais nenhum. Há que resgatar tudo isso. Sobretudo, há que resgatar a dignidade do servidor da saúde botando os médicos cubanos para correr de Brasília. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a responder sobre esse quesito de saúde é o candidato Luiz Pitman. O atual governo foi eleito para reerguer a saúde. Nós somos 2 milhões e 800 mil pessoas, 26% tem o cartãozinho da saúde privada. 2 milhões precisa da saúde pública. E se mistura isso com as necessidades da região metropolitana considerado principalmente as diferenças de outros estados. Salvador, região metropolitana, tudo é Bahia. Belo Horizonte, tudo é Minas Gerais. Aqui não. Nós temos Goiás e temos também Minas Gerais. O SUS não funciona como sistema de compensação para isso. Não dá para a gente fazer o paliativo. A mulher não merece carreta da mulher, não. A mulher merece o hospital da mulher. Nós botamos, como coordenador da bancada, botamos juntos 50 milhões para o hospital do câncer no orçamento de 2012. 2013 passou e não teve nem projeto. Nós temos que mudar a saúde da maneira como está. Tem que ter a valorização do profissional, tem que ter um plano sério de metas, quanto é de cirurgia que aquele hospital faz, quantos é o médico de consulta. E aí temos realmente a avaliação trimestral e depois a meritocracia, reconhecimento do trabalho. Obrigada, candidato. O próximo candidato a responder o quesito saúde e último é o candidato Agnello Queiroz. Caos na saúde foi o que eu peguei quando tomei posse no Distrito Federal. Caos absoluto na saúde. Por favor, plateia. Chuvia dentro do centro cirúrgico, centro cirúrgico fechado por contaminação de peolho de pombo. O hospital e plonaltina é uma tragédia humana das pessoas. O hospital foi construído quando tinha 20 mil habitantes e hoje é uma população gigantesca. então nós realmente eu assumi a saúde fui de fato o secretário de saúde foi a grande prioridade investi 5,7 bilhões na saúde contratei 15 mil servidores na saúde por concurso público botei para funcionar cinco UPAs a próxima agora de sobrar de um dois fiz nove clínicas da família que hoje tem uma cobertura de 50% infelizmente nosso companheiro não sabe qual é a cobertura da atenção básica que tem hoje no Distrito Federal que é a maior do Brasil e mais do que isso nós fizemos o hospital da criança que atende 6 mil crianças hoje é um orgulho de atendimento nessa cidade que nós estamos fazendo na verdadeira revolução além da carreta da mulher da carreta da visão e muito mais que não dá tempo de falar tudo isso para a saúde que vai precisar mais de 10 minutos e não de um minuto obrigada candidato por favor eu gostaria de convidar os assessores a se reunirem com seus respectivos candidatos tomar um pouco de água para a gente retornar as perguntas livres muito obrigada senhoras e senhores dois minutos de intervalo segundo o que foi acordado senhores assessores senhores candidatos senhores por favor senhores convidados vamos vamos ir para os seus lugares vamos dar prosseguimento ao primeiro debate dos candidatos vai lembramos que este debate está sendo transmitido pela JKFM a quem agradecemos a direção atenção vamos dar início a segunda parte do debate atenção senhores convidados senhoras e senhores senhores e assessores como acordado anteriormente atenção senhoras e senhores como acordado anteriormente a segunda parte será feita da seguinte maneira vamos sortear agora no momento o candidato que fará a primeira pergunta para um outro candidato de sua escolha o candidato que vai perguntar terá um minuto e o candidato que irá responder terá um minuto então estamos dando prosseguimento o primeiro candidato a fazer a pergunta livre o primeiro candidato é o senhor rolenberg candidato o senhor pode escolher o candidato em questão lembrando que não pode repetir o mesmo candidato para não polarizar as discussões por favor candidato rolenberg o senhor tem um minuto para escolher e perguntar a minha pergunta vai para o Toninho Toninho eu sou autor de uma proposta de emenda da constituição já aprovada pelo senado federal que reduz o número de assinaturas pela metade para os projetos de iniciativa popular como a lei da ficha limpa eu entendo que a lei da ficha limpa foi uma grande conquista da população brasileira uma conquista que contribui para melhorar a qualidade da política e dos políticos no nosso país eu quero saber a sua opinião sobre a lei da ficha limpa e sobre a sua aplicação nas eleições do Distrito Federal candidato que vai responder por favor eu vou esperar aqui zerar o cronômetro para que a gente não tenha nenhum problema técnico aqui apenas alguns segundos da sua atenção ok candidato só um pouquinho zera lá outra vez porque o negócio não funcionou aqui olha meu caro candidato Rodrigo muito boa a sua pergunta eu sinceramente acho que só deveria participar do processo político eleitoral os candidatos efetivamente que não estivesse em curso na lei da ficha limpa eu trago esse debate por favor plateia por favor em nome dessa casa vamos ouvir o candidato eu trago esse debate de forma respeitosa mas disse pelos jornais por exemplo que eu achava que o candidato ao meu lado a Ruda não deveria estar concorrendo a esse pleito enquanto não esgotasse todo esse processo que corre contra ele então sinceramente falei nos jornais falo francamente aqui na presença do candidato a Ruda que ele não deveria estar nessa mesa ok muito obrigada na minha opinião ele não atende os critérios para ser candidato muito obrigada agora o próximo a fazer a pergunta livre o candidato é o senhor Toninho do pessoal o senhor tem um minuto para fazer a sua pergunta olha eu vou dirigir a pergunta ao candidato a Ruda primeiro a sua declaração agora com essa frase dizendo que vai botar os médicos cubanos para correr de Brasília eu considero que é de caráter xenofóbica e até racista porque a maioria dos médicos cubanos são negros eu acho que isso é um desrespeito a uma nação e a um povo por favor plateia para a gente ouvir o candidato a pergunta concreta o que o candidato a Ruda tem a esclarecer sobre a empresa Alston francesa no processo de construção do metrô de Brasília quando ele foi governador e secretário inclusive de obras então nesse tempo essa empresa teve profunda presença aqui no processo de construção do metrô e agora a Siemens alemã a denuncia como uma empresa corrupta não tem outro nome ok finalizou o tempo da pergunta por favor o candidato para responder o senhor tem um minuto bom em primeiro lugar Toninho eu agradeço a sua elegância de sempre e dizer que penso diferente de você eu sou a favor da Maninha ficha suja participar das eleições em segundo lugar eu quero dizer por favor é plateia não é plateia por favor é por favor é por favor a resposta é do por favor a resposta é do candidato a Ruda peço a plateia por favor que o candidato possa se se expressar igual a todos os outros por favor posso que zere o cronópto para eu poder responder por favor plateia para o melhor para melhor entendimento de ideias de propostas eu peço por favor que a gente consiga ouvir claramente a pessoa que foi arguida peraí só um minutinho porque o termo o cronômetro vai ser zerado peço a compreensão de todos ok quatro segundos ok pode ir candidato bom em segundo lugar parece que tem mais gente aqui querendo ganhar no tapetão eu sou do tempo que a eleição ganhava no voto sem regras sem leizinhas feitas para pegar esse ou aquele cumpri as regras do meu país quero disputar a eleição legitimamente e acho que quem deve decidir é o povo estou botando a minha cara a tapa explicando as coisas que aconteceram e quero que comparem o que era Brasília nos três anos do meu governo com o que foi Brasília o desgoverno que se seguiu depois sobre médicos cubanos a minha palavra é de respeito aos médicos e aos profissionais de saúde no meu país o que precisa é ter gestão o que precisa é fazer com que a saúde seja levada a sério eu teria vergonha de participar das eleições se o meu secretário de saúde fosse candidato a deputado federal com a campanha mais milionária da história do Distrito Federal e a saúde é um caos as pessoas morreram ok muito obrigada candidato agora o próximo sorteio da pergunta livre o próximo candidato será o candidato Arruda o senhor tem um minuto para perguntar eu vou perguntar ao governador Aguinel a taxa de desemprego no Distrito Federal é quase o dobro da taxa de desemprego no Brasil que já é grande é 92,6% maior que a de Porto Alegre 15% maior que a região metropolitana de São Paulo a gente olha pelas ruas e vê um desespero do setor produtivo e da classe empresarial aqui tão bem representado não se consegue alvaraz o comércio está parado os investimentos do governo que é o motor da economia retraíram se concentrou tudo no tal estádio num preço maluco que precisa ser auditado e as pessoas estão sofrendo o desemprego crescendo eu pergunto qual a ideia do Aguinel para que isso seja recuperado em Brasília até para que você possa deixar alguma sugestão ao seu sucessor Muito obrigada candidato Candidato Agnello por favor Primeiro é que é que não dá para mentir sobre os dados como mentiu sobre a construção do hospital de Santa Maria ou do metrô dizendo que foi ele que construiu quando não foi segundo que a inflação hoje pelo desemprego de Brasília pelo Diese que é 12% no governo anterior era 15% mas no governo Fernando Henrique que era 23% no Distrito Federal que aqui foi desemprego neoliberalismo restrição do serviço público e arrebentou com a economia dessa cidade que é o que querem voltar aqui e que o povo não vai deixar hipótese alguma portanto eu não tenho dúvida que governo candidato ficha suja não pode participar da eleição não se trata apenas de ganhar no tapetão é porque o povo foi à rua e conclamou toda a nação para que tivesse moralidade nas eleições e é evidente que nós não pudemos permitir que pessoas condenadas a ficha suja participem da eleição muito obrigada candidato por favor plateia agora o último candidato a pergunta livre por favor é o senhor Agnello Queiroz eu posso Agnello Queiroz Arruda Toninho e Rolember eu posso é isso aqui é exatamente o papel do Pitman exatamente foi para cá é o Pitman eu faço a pergunta é Rodrigo Rodrigo já foi a pergunta agora é do Pitman exatamente só um minutinho por favor não a pergunta agora livre é do candidato Luiz Pitman vai continuar vai para seguir porque essa é falta ainda o candidato Hollenberg por favor candidato Pitman olha a primeira pergunta acho que agora era eu primeira foi do Hollenberg falta o Pitman por favor falta o Pitman e o Agnello um minutinho por favor candidato por favor qual dos dois que é agora porque primeiramente você falou que seria o candidato Agnello sim sabe o que aconteceu o papel dele foi para a pergunta qual dos dois será agora sim é o candidato que eu acabei de pedir para ele responder quando eu tive o pequeno erro por favor candidato Agnello eu pergunto então para o Rodrigo candidato candidato como foi dito em primeiro lugar precisamos que as perguntas sejam direcionadas aos outros candidatos para que não haja polarização por favor por favor eu não fui perguntado ainda ele pode perguntar pode atenção gente para o candidato fazer a sua pergunta o Rodrigo atenção em dezembro de 2009 com a caixa de Pandora foi divulgado uma série de vídeos mostrando políticos recebendo propina acabou candidato desculpa cronômetro deve ser zerado para que todos tenham a mesma oportunidade de tempo obrigada candidato em dezembro de 2009 a caixa de Pandora com a caixa de Pandora foi divulgado uma série de vídeos mostrando políticos recebendo propina acabou com o governador preso foi uma vergonha um constrangimento para toda uma cidade e até para a nossa nação evidente que como político da cidade também fiquei muito constrangido sobretudo com as perguntas sobre o que estava acontecendo eu queria saber de você como um político da cidade que tem uma história longa da militância aqui como se sentiu diante de fato dessa gravidade candidato antes que eu responda eu vou zerar o cronômetro para que a resposta esteja no tempo correto por favor se me dê alguns segundos ok candidato por favor por gentileza eu acho muito triste tudo o que aconteceu lamentável ver as pessoas traindo a confiança da população de Brasília e mais do que isso expondo terrivelmente a imagem de Brasília gerando a instabilidade política econômica com consequências até hoje para a população de Brasília eu entendo que nós tivemos um avanço muito grande com a lei da ficha limpa é importante avançar a lei da ficha limpa contribui para melhorar a qualidade da política e a qualidade dos políticos foi a conquista da população brasileira foi a população brasileira que se mobilizou para dizer chega de corrupção porque a corrupção tira o dinheiro da saúde tira o dinheiro da educação tira o dinheiro da segurança e portanto nós queremos ter orgulho de votar ter orgulho de ser brasileiros de chegar em qualquer lugar do Brasil e sermos reconhecidos por políticas inovadoras ousadas e não sermos confundidos com a corrupção ok obrigada obrigada candidato com relação a fala de som está tudo bem podemos prosseguir podemos prosseguir então por favor candidato sua vez por favor eu vou aqui zerar o cronômetro posso fazer a pergunta para qualquer um né por favor pode exatamente por favor não sobrou ninguém individual então eu gostaria de fazer a pergunta para o candidato Agnello Queiroz eu vejo que uma das maiores deficiências da gestão atual chama-se gestão pública eficiente nós temos uma situação que chegou-se ao ponto de termos 10% dos administradores regionais presos esse ano da mesma forma a Terra Cap que é a nossa casa da moeda também cercada seis horas da manhã e invadida pela polícia e levado gente presa com todos os documentos nós verificamos que o cidadão não mora no Palácio Buriti e nem na residência oficial de Águas Claras ele mora lá na cidade nós entendemos que o modelo da administração regional está arcaico estilo coronel há 50 anos atrás aonde que a ditadura mandava a politicagem ali funciona 90% através do feudo do deputado distrital indicado o que nós podemos fazer e o que o senhor pretende fazer para agir diferente desses três anos e meio para os próximos quatro ok primeiro poder te informar o que eu estou fazendo que eu acho que vai ser muito útil porque sobretudo o que nós estamos fazendo justamente é ter uma uma administração transparente hoje a Secretaria de Transparência de Brasília é a melhor secretaria do Brasil o nosso estádio André Garrinche ganhou o prêmio Airtels que foi o estádio mais transparente de todos os construídos aqui quero dizer para você que no nosso governo nós não temos connivencia com qualquer mal feito é investigado e age concretamente não bota-se nada para debaixo do tapete é por isso que saem as coisas mas não tem um único escândalo nem tem um problema com esse governo aqui que está aqui e portanto nós estamos fazendo uma gestão profissional fruto disso nós fizemos um investimento ano passado de 2,3 bilhões de investimentos fruto de uma gestão profissional que acompanha todas as áreas arrumamos o orçamento e por isso que a cidade tem obra em tudo quanto é lugar muito obrigada candidato muito obrigada passamos agora para a terceira parte e a última parte desse debate entre os candidatos para a eleição de 2014 aqui no Distrito Federal agora eu vou sortear teremos um minuto cada candidato para suas considerações finais por favor primeiro candidato para as considerações finais Hollenberg por favor olha eu cheguei aqui em 1960 no colo da minha mãe eu sou uma pessoa apaixonada por Brasília eu devo muito a essa cidade a cidade confiou a mim o mandato de deputado distrital de deputado federal de senador fui secretário de turismo fui secretário de ciência e tecnologia para a inclusão social e sempre honrei a confiança da população de Brasília eu tenho convicção que chegou a hora de pela primeira vez a geração Brasília governar essa cidade as pessoas que amam essa cidade e que efetivamente querem servir a essa cidade nós não queremos nem a incompetência e a decepção nem o roubo a mais faz Brasília nasceu para ser vanguarda de um novo tempo nós queremos ser conhecidos e reconhecidos nacionalmente por políticas públicas inovadoras que apontem para uma nova visão de futuro que ajude o Brasil a se desenvolver de forma diferente com valores como ética transparência inovação sustentabilidade de eficiência muito obrigada candidato o próximo candidato na terceira parte do nosso debate é o candidato Arruda bom o Agnello disse aqui não se trata apenas de ganhar no tapetão pela primeira vez ele reconhece publicamente que quer ganhar no tapetão eu realmente fui preso fui humilhado porque recebi 50 mil reais Agnello como você sabe em 2005 antes de ser governador você já pensou se fosse no meu governo entrar o João Dias na sua antessala e jogar 200 mil reais e dizer que estava devolvendo o dinheiro de propina que você deu a ele já pensou se o meu governo tivesse pego um estádio de 700 milhões e gastado 2 bi já pensou se eu tivesse as ligações que você tem com o Carlinhos Cachoeira e se já pensou se eu tivesse comprado uma casa da pessoa que dois dias antes ganhou a licença minha da Anvisa eu acho que eu teria prisão perpétua Hollenberg cuidado com esse joguinho por favor por favor Hollenberg recomendo a você prudência nesse joguinho porque você tem que olhar que o seu suplente que você quer transformar em senador é o Hélio Gambiarra que você acusou de estuprador e cuidado com as ligações muito próximas que você fez nas alianças quero por último dizer que quero retomar o meu governo retomar o período de desenvolvimento para Brasília ok agora vamos sortear o próximo candidato para suas considerações finais o candidato é o senhor Luiz Pittman cheguei aqui em 1981 para servir na polícia do exército aprendi a amar essa cidade casei com uma nordestina três filhos maravilhosos e vejo que nós estamos num momento histórico da nossa vida toda desses que trabalham em Brasília que vieram para cá e se apaixonaram por essa cidade nós podemos resgatar o passado é quase um plebiscito vocês podem agora votar nessa eleição e resgatar o passado temos várias chapas aí várias maneiras de resgatar esse passado nós podemos continuar o presente com a inoperância com as coisas que não acontecem com essas colocações todas que vocês ouviram de todos ou podem investir no futuro investir na mudança de verdade e essa mudança de verdade tem uma construção que passa por Aécio Neves e passa por Luiz Pítima aqui em Brasília e é justamente nessa construção que nós queremos fazer a mudança das políticas públicas do Distrito Federal e do Brasil muito obrigada candidato o próximo candidato penúltimo candidato aqui no sorteio para suas considerações finais é o candidato Toninho do pessoal quero informar quero informar ao candidato Arruda que por unanimidade hoje todos os desembargadores do TRE aprovaram por unanimidade repito a candidatura de Maninha deputada distrital quero dizer que eleito governador do Distrito Federal nós vamos combater a corrupção lugar de corrupto é na cadeia e não fora dela vamos construir um governo de participação e controle da população sobre as contas públicas sobre as ações dos governantes seja lá no Buriti seja nas administrações regionais porque é dessa forma que se constrói uma verdadeira democracia sem corruptos no Estado e combatendo a corrupção onde quer que ela esteja muito obrigado e agora o candidato a encerrar essa terceira parte do debate por favor o candidato Agnello Queiroz a primeira coisa é fazer um agradecimento a presidenta Dilma por estar ajudando a nossa cidade sendo uma grande parceira em todos esses investimentos eu peguei essa cidade destruída na lama nas páginas policiais depois de três anos arrumei a casa elaborei as políticas públicas estou entregando é obra já estou fazendo mais do que o triplo de obra de qualquer governo anterior e comparo qualquer indicador de qualquer governo anterior com o meu governo mas é só o começo nós vamos fazer muito mais se eu entreguei um BRT tem três prontos para entregar com dinheiro no caixa projeto feito executivo licitação para fazer vamos ampliar o metrô ainda em mais seis quilômetros e no segundo tempo levar até o final até o final da Zanorte com relação a nossa querida cidade saiu dessa situação da lama e da vergonha para as páginas internacionais prestigiada elogiada no mundo inteiro como nós fizemos agora representando a nossa pátria e quantas mentiras mais uma de um conto mais dos ataques é mais um desespero do que qualquer outra coisa Mediadora deve-se conceder o direito de resposta porque o candidato Aguinello ao argumentar olhou para o candidato Aguinello por favor por favor candidato por favor por favor candidato candidato por favor por favor vamos 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 estabelecer a cordialidade por favor candidatos por favor candidatos aqui é uma Casa da Democracia. Vamos ouvir o nosso consultor. Por favor. Atenção, candidatos. Por favor. Doutor Dalmo. Prosseguindo. Prosseguindo. Prosseguindo, por favor. Bom, eu quero, com todo o respeito ao debate e dentro das regras do jogo, aproveitar para, como o candidato correu, dizer apenas que eu quero... Por favor, por favor, candidato, por favor, candidato. Vamos finalizar esse debate como começou exatamente... Eu vou zerar o seu cronômetro. Por favor, candidato. Olha aqui. Olha, por favor. Esse debate deve acabar como começou. Por favor, vamos respeitar essa casa para terminar no parecer do doutor Dalmo. Por favor. presidente Kleber, do senhor gostaria de falar? Só um minuto, por favor, para garantir que todos tenham o igual direito. Senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de fazer um apelo ao candidato Arroda em nome da democracia. Eu acho que essas respostas, essas pequenas coisas... Não sei qual é o apelo, mas está atendido. Mas eu gostaria de fazer um apelo a vocês em nome desta casa que não temos partido. O nosso objetivo, o único objetivo desta casa é fazer com que a nossa população venha dar um voto consciente. Nós não temos partido político. E que você dispense, eu te peço em nome da Associação Comercial, dispense esse direito de resposta. Nós não temos partido político. E eu agradeço a cada um dos senhores. Espero ter dado em nome da Associação Comercial do Distrito Federal a nossa contribuição à sociedade e aos eleitores do Distrito Federal. Muito obrigado em nome da nossa diretoria. E vamos dar por encerrado o nosso debate. Muito obrigado a todos, a todos os membros da imprensa aqui presentes. Muito obrigado. Prevido atendido. Muito obrigado. Está encerrado o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal 2014. O objetivo da Associação Comercial do Distrito Federal e do Grupo de Comunicação Tendências e Negócios que conduzia o debate, respeitando o acordo inicial e o feito durante o evento, era garantir a exposição de projetos e de ideias de cada um dos candidatos que se dispuseram a participar do evento democrático e transparente. O Grupo de Comunicação Tendências e Negócios acredita ainda ter conhecido cumprido ao lado da Associação Comercial do Distrito Federal o papel fundamental ao contribuir para esclarecer sobre o atual momento da política do Distrito Federal. O Grupo de Comunicação Tendências e Negócios e a CDF saíram na frente na busca da exposição de propostas dos candidatos na certeza de não interferir, mas de dar oportunidades iguais a todos os candidatos que tiveram o direito de se sentar lado a lado diante de uma plateia interessada em suas opiniões a respeito de aspectos importantes e essenciais para o Distrito Federal. A promoção do debate entre os candidatos para o governo do Distrito Federal 2014 é uma grande iniciativa que fortalece a democracia na capital do nosso país. O Grupo de Comunicação Tendências e Negócios e Associação Comercial do Distrito Federal deseja a todos uma boa tarde e uma grande reflexão para que o seu voto seja consciente e esteja de acordo com a ideia do seu candidato escolhido. Também desejamos a cada um dos candidatos tranquilidade na busca pelo bem de todo o Distrito Federal. Uma boa tarde a todos vocês e até a semana que vem. e até a próxima. 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 e até a próxima.